Música Vocês já devem saber o que tem na minha mão São 100 mil inscritos 100 mil pessoas Mas calma que antes da gente abrir Eu tenho que contar um pouco da minha história pra vocês Foram 12 anos desde que eu postei meu primeiro vídeo aqui Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente Porque vocês vão conhecer um pouco da minha história De como que eu consegui chegar até aqui Sejam bem-vindos aos 100 mil inscritos do canal Paranet Infantemente no Brasil, segundo os meus informantes Fala galera, beleza? Meu nome é Marcelo Fala galera, beleza? Eu ensino música no meu canal Hoje estamos de volta com mais um Alô amigos, tudo bem com você? Tenho algum problema comprar um colheria da China E eu decidi fazer o seguinte Sempre tentando vender aí o Ciano Conseguimos um exemplar de youtuber Eu sou Marcelo Patrola E sejam muito E acabou de certo modo se tornou uma produção em fã A gente tem que começar já voltando no tempo O ano em questão era 2011 E eu tinha 12 anos E foi nessa época que eu comecei a ter contato com os primeiros canais no YouTube Assistindo lá Fênix, Felipe Neto O Invento na Hora, TV E esses primeiros canais que me fizeram conhecer a internet E desse mesmo modo que eu assisti a esses vídeos Eu pensei, cara, eu vou criar um canal Eu vou criar um show E foi assim que surgiu o Show da Garagem No próximo bloco, logo, logo, daqui a dois segundos Um, dois E aí pessoal, você agora que está vindo o Show da Garagem O Show da Garagem eu confesso que até hoje, seis anos depois Eu ainda não sei dizer o que que ele era Mas eu acredito que ele fosse a minha primeira expressão artística dentro do YouTube Eu queria criar alguma coisa Mas eu ainda não tinha muita noção do que que eu queria criar E é por isso que muitas vezes Ele é essa algazarra, essa zona de criação Que a gente não consegue entender nada do que acontece Que vai de outra, atrás do quintal da minha casa Gravando o vídeo daquele modo que vocês estão vendo E ali justamente foi o meu primeiro contato com a edição, com filmagem E eu acabei me apaixonando E desse modo eu fui estudando, aprendendo, procurando Eu vi um vídeo e falava, cara, como que eu faço igual? E assim, eu tentei me aperfeiçoar cada vez mais A gente tá falando de uma época em que a gente gravava um vídeo com uma Cybershot de 200 reais E a gente tava num PC que não tinha placa de vídeo Eu acho que ele devia ter uma placa mãe Eu acho que nem i3 era naquela época A gente tá falando de 2011, 2012 E onde os sistemas operacionais não eram que nem hoje em dia Pra gente exportar um vídeo de 8 minutos A gente levava meia hora Era outra realidade E pelas imagens que vocês estão vendo Não tem como falar que a gente tinha uma qualidade Full HD Que nem a gente tem hoje em dia Mas vamos avançar um pouco mais os anos A gente chega então em 2017 Logo que eu me formei no colégio Eu já consegui passar na faculdade E assim eu fui estudar fora de casa Porém o fato é que eu sempre fiquei com um sentimento de que Não era pra mim a faculdade que eu fazia Eu sentia que faltava de fato alguma coisa Então nesse momento As portas se fecham E eu saio da faculdade E decido voltar pra cursinho Quando eu tava num ônibus voltando de noite um dia Eu escutei um som que eu não sabia identificar o que que era E aquele som me cativou Eu buscava de onde que era E eu vi que era do fundo do ônibus Quando eu fui pro fundo do busão Eu vi um cara tocando um violão pequenininho Que nem eu falei na época E o cara me corrigiu e falou Não, isso é um kulelê E aquilo não saiu na minha cabeça Eu tô contando isso pra vocês Porque mais pra frente vai fazer sentido Após muita insistência Eu convenci meus pais a me darem um kulelê E daquele momento em diante Eu passei 6 horas por dia Todo santo dia tocando kulelê Independente se fosse segunda, sexta, sábado Eu tava tocando kulelê E obviamente de tanto treinar Eu acabei ficando bom E assim surgiu O canal Patrolando E é nesse momento Que eu começo a postar vídeos Depois das aulas que eu tenho no cursinho Tocando ukulelê Ensinando músicas de ukulelê E nesse meio tempo O canal começou a caminhar De um em um inscrito Ele começou a caminhar E eu acho E se eu não me engano Naquela época Dois meses depois Ele já tinha sido monetizado Mas assim Nada que a gente possa falar Que seja um ganho Não dá nem pra dizer que é isso Só que o fato é que naquela época Eu já me senti muito realizado Porque pela primeira vez Eu me sentia Que eu tava ganhando algo Em troca De alguma coisa Que eu gostava de fazer Só que o fato é que no final Daquele ano de 2017 Eu me mudei pra Pato Branco E guardem o nome dessa cidade Porque ela vai ser muito importante Pra história do nosso canal O ano era 2018 Em Pato Eu voltava do cursinho E gravava Então era uma rotina Que muitas vezes Era muito cansativa Afinal Eu queria ser youtuber Mas ao mesmo tempo Eu queria passar na faculdade E eu já não tinha passado No ano anterior Então tinha que de fato Me dedicar nos estudos Naquele ano E eu lembro que naquela época Isso me fez me desgastar mentalmente E um detalhe interessante Que naquela época A gente teve a primeira evolução Do canal Que foi quando eu comecei A gravar com um iPhone 5C E um microfone Que eu acho que eu comprei Não tinha Shopee naquela época Mas eu comprei Um microfone de 30 pilas Assim Que eu acho que Até hoje em dia Qualquer microfone de celular Seria melhor que ele Sem falar é claro Nessa imagem excelente Que vocês podem ver aí Cada detalhe da minha face E assim eu segui gravando E testando Só que o fato é que Naquele meio tempo Em Pato Branco Eu acabei fazendo amigos E um amigo especial Que vocês vão ver Mais pra frente Que é muito importante Pra história desse canal Que a gente tá aqui agora E no final daquele ano Depois de tanto esforço Eu passei em jornalismo No FSM E me mudei pro interior Do Rio Grande do Sul Pra estudar Chegamos então Em 2019 E esse foi o ano chave Pra minha formação profissional Como eu falei pra vocês Eu me mudei pro interior Do Rio Grande do Sul E lá eu comecei A estudar jornalismo E ao mesmo tempo Continuei gravando Os vídeos pro canal Obviamente Numa frequência Um pouco diferente Da que eu tava acostumado Morando longe de casa Muitas vezes Eu me sentia muito sozinho Eu sentia muita falta De estar numa cidade maior Numa cidade que tivesse Mais estrutura pra jovens E eu lembro que Naquela época Isso foi se intensificando Durante aquele ano As coisas foram ficando Mais difíceis Até que no final Daquele ano Eu fui convidado Pra trabalhar Num jornal da cidade Pra cuidar da pasta Do audiovisual Justamente que é A parte que eu gostava E foi nesse momento Que muito tempo Eu me senti completo Porque eu tava gravando Eu tava criando vídeos E tava sendo Obviamente remunerado Por isso Então comecei a me sentir Muito abraçado Por aquilo Porém como tudo que é bom Dura pouco A gente entra em 2020 E a pandemia chega E se eu tô aqui hoje A pandemia tem muito a ver Com isso A mudança que a pandemia Fez na minha vida Foi muito rápida Porque um dia Eu trabalhava num jornal Eu tava na faculdade E no outro dia O jornal acabou mandando A gente embora Como as lojas fecharam Eu não tinha mais gente Pra anunciar no jornal A faculdade Entrava no modo EAD E começava o lockdown Então eu me vi ilhado Numa cidade Que eu não me via mais Morando lá Que eu não me sentia mais bem Morando lá dentro E foi aí que nesse momento Quando as coisas melhoraram Meus pais vieram me buscar No Rio Grande do Sul E eu vim pro Paraná Naquele momento Me veio um side na cabeça Que eu falei Eu não vou mais voltar Pro Rio Grande do Sul Eu vou me transferir pro Paraná Eu vou transferir minha faculdade Pra cá E eu vou estudar aqui E essa decisão Não foi tão fácil Quando eu falo pra vocês Porque ela foi muito demorada Foram cerca de 4 meses Que eu conversei Que eu né Conversava Mostrava o meu lado E assim em junho de 2020 Eu volto pro Paraná Acreditando aí Que a pandemia Ia durar alguns meses Ou talvez no máximo um ano Só que a gente viu Que não foi bem assim A pandemia durou quase 3 anos E desse modo Com a faculdade trancada Esperando uma transferência Eu passei cerca de 6 meses em casa Sem literalmente ter o que fazer E foi nesse momento Que eu comecei a postar vídeos Sobre jogos Among Us No canal que eu tinha de Kulele E foi justamente nessa época Que eu vi o primeiro estouro Do canal Patrolando Um dia eu lembro que ele Né Nesses aqueles meses finais do ano Ele estourou de uma maneira Muito grande E pela primeira vez Eu comecei a ver isso Como uma profissão Né A monetização Veio de uma forma bacana E eu falei Cara Eu acho que tem como levar isso De fato Como uma profissão E com o dinheiro Que eu ganhei em novembro Daquele ano Eu decidi passar A virada do ano Em uma parte das férias Em Pato Branco E essa foi uma das maiores Decisões que eu podia Ter tomado da minha vida E é nesse momento Que entramos em 2021 O ano da criação do canal Dia 8 de janeiro Tava um sol do caramba Em Pato Branco E eu tava na varanda Da casa de um amigo meu Trocando ideia com ele Conversando E a gente falava Sobre o futuro do canal Sobre produção de conteúdo E eu lembro muito Que eu falei pra ele Eu falei Cara eu quero produzir algo Que eu goste Que porra Que me abrace No que eu sou Das coisas que eu gosto De fazer E de falar na internet Porque muitas vezes Os jogos não eram O que eu gostava De fato Não era o conteúdo Que de fato Eu falava Porra eu amo isso Foi nesse momento Que eu lembro Que eu olhei pro João E falei João Eu vou criar um canal novo Um canal que fale De conteúdo nerd E em 24 de janeiro De 2021 O canal Para nerd E aí E aí Você E aí E aí Sem Não foi fácil, foi cansativo, todo o processo Mas como na vida eu acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer Quando as coisas estavam mais difíceis, quando eu estava fazendo mais matérias E eu me via fazendo algo que eu amava, que eu sonhava como criança Podendo fazer como adulto agora E assim o canal Paraner de 2023 encerra o ano com 50 mil inscritos E que pra mim já era um marco, era um sonho realizado Ter chegado numa marca de 50 mil pessoas inscritas no canal Esse ano E aí 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 E eu sei que isso é só o começo ainda, muita coisa que a gente vai viver junto. Eu, vocês e todo mundo que está inscrito nesse canal, eu sou grato a cada um de vocês. Porque vocês fazem viver o meu sonho, cada dia que vocês estão aqui junto comigo. Eu agradeço muito a vocês. E do mesmo modo que eu comecei cada vídeo, terminei cada vídeo, eu vou terminar o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima meus amigos. Valeu, falou. E aí E aí